No Recanto Ande Moro Do bem pertinho da janela Eu levanto quando mate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto, pão de arado e pão de cela Pro leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinha da no terreiro e um papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito, de botino ou de chinela Se na roça for me aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego um pico pra fora, deixo cedo a currutela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, da gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na iguela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimulando em linho, é no algodão e na franela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, deu dá um jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e pros filhinhos Um franguinho na panela E aí 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 Obrigado.